e veja os destaques de hoje do Jornal da Guanaré acidente na BR trezentos e dezesseis deixa quatro pessoas feridas de Tramaranhão prorroga suspensão de atividades presenciais em todo o estado começou hoje vacinação para idosos a partir de setenta anos e ainda pais de alunos especiais tem desafio maior com o ensino a distância quinta-feira vinte e cinco de março o Jornal da Guanaré está no ar Boa tarde a gente começa a edição de hoje mostrando a participação de ontem do chefe do quartório da quarta zona eleitoral de Caxias Jardel Oliveira na oportunidade ele destacou as ações realizadas nas eleições de dois mil e vinte onde mais de cem mil caxienses participaram do processo eleitoral nessa quarta-feira o chefe de cartório da quarta zona eleitoral de Caxias Jardel Oliveira participou do programa Hora do Povo na ocasião ele falou sobre o trabalho realizado durante as eleições de dois mil e vinte onde mais de cem mil caxienses participaram do processo eleitoral olha nós tivemos muito problemas no que se refere à fiscalização dos locais de votação nós tivemos também problemas para ministrar o curso de preparação dos mesários porque porque a gente não podia aglomerar e nosso nós não temos auditório do tamanho que permita o distanciamento social o chefe de cartório destacou também que já está aberto o cadastro eleitoral para quem deseja fazer inscrição eleitoral transferência de domicílio eleitoral ou ainda retirar a segunda via do título nós não estamos fazendo isso de 15 dias para cá de forma presencial porque por conta da pandemia aí que se agravou mas estamos fazendo por meio é online né a distância ele também falou sobre a confiabilidade da votação por meio da urna eletrônica e destacou que embora algumas pessoas questionem a lisura do processo eleitoral tudo é feito com muita transparência sem margem para questionamentos em 16 anos de justiça eleitoral nunca presenciei partido ou candidato que participou desse processo da geração das mídias e da lacração da preparação das urnas que a inseminação de urnas que a gente chama nunca quem participou saiu depois alegando que houve fraude o chefe de cartório também destacou que 2020 foi o primeiro ano em que o resultado foi divulgado oficialmente pelo tribunal superior eleitoral todas as informações foram diretamente os computadores do tse daí houve aquela demora que não atrapalhou o resultado porque o resultado que se extraiu é do do sistema de totalização correspondeu justamente o somatório de todos os boletins de urnas extraídas do das urnas eletrônicas que funcionaram no dia da eleição E um acidente deixou quatro pessoas feridas na BR-316 nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira Jardel Almeida traz mais informações Esse foi o carro que se envolveu no acidente estava no reboque em um posto de combustíveis O local foi esse, perímetro urbano da BR-316 em frente ao terminal rodoviário A força do impacto acabou destruindo um dos portes aqui do canteiro central do perímetro urbano da BR-316 próximo ao terminal rodoviário Não tinha marcas de freio no asfalto Em entrevista ao vivo ao repórter Carlos Mácio da rádio Guanaré FM o motorista identificado como Antônio César disse que foi fechado por um caminhão Ele seguia a viagem a Timon O acidente não chegou a bloquear o trânsito na via Graças a Deus não passou de um susto E olha só, o diretor-geral do Detran Maranhão Francisco Nagib prorrogou até o dia 28 de março a suspensão do atendimento presencial na sede do órgão em São Luís, unidades avançadas e também nas Ciretrans A medida faz parte das estratégias sanitárias de contenção do avanço da Covid-19 Nós falamos aqui da Ciretrans em Caxias que fica aqui na Avenida Senador Alexandre Costa para destacar que conforme uma portaria baixada pelo Detran Maranhão pelo diretor Francisco Nagib portaria 271 de 19 de março de 2021 O Detran mantém por essa portaria o funcionamento das atividades tanto nas Ciretrans quanto nos postos avançados os atendimentos suspensos em cumprimento ao decreto estadual que restringe as atividades e busca com isso enfrentar a Covid-19 Porém, atividades, principalmente junto às autoescolas as atividades práticas onde os alunos estão desenvolvendo as suas aulas podem ser feitas, porém desde que sigam as recomendações uso de máscara, manter distanciamento entre as pessoas que estão ministrando o aluno e o professor, o instrutor, nesse caso Lembrando também que durante esse período até o próximo dia 28 os agendamentos e serviços devem ser remarcados quando as atividades presenciais na realidade retornarem ou seja, aquilo que estava previsto de atividades normais estão todas suspensas voltando apenas quando finalizar os efeitos do decreto estadual Júlio Massilva com imagens de Júnior Leite para o Jornal da Guanaré E com boa parte das escolas fechadas com as aulas presenciais por conta da pandemia os pais precisam se virar em casa para acompanhar as aulas remotas dos filhos e essa situação fica ainda mais complicada quando as crianças possuem algum tipo de deficiência intelectual Na casa da Elisângela todo dia é assim parte da manhã ela passa com o filho o Gabriel ensinando as atividades escolares toda essa atenção é porque o pequeno possui síndrome de Down e precisa de cuidados redobrados para não se atrasar nos estudos um desafio e tanto para a mãe que ainda concilia tudo isso com a profissão de contadora O medo deixou a gente assim muito receiosos de levar nossos filhos para a escola as mães que tem filhos com deficiência qualquer tipo de deficiência elas tem muito medo de mandar as crianças para a escola foi uma mudança muito grande brusca para dizer então ele não consegue assistir as aulas online foi uma dificuldade muito grande e por conta disso houve um atraso um atraso que eu não consegui sofrer mesmo sendo professora mesmo sendo a mãe dele eu não consegui preencher a questão da escola na vida dele O dia a dia da Elisângela se assemelha ao de muitos outros pais de crianças com transtornos e deficiências mentais esta psicopedagoga revela que tem aumentado o número de pessoas nos consultórios procurando ajuda para saber lidar com os filhos especiais durante o ensino remoto Com relação às questões das habilidades pedagógicas ficam que prejudicadas a questão mesmo conceitual de certos conceitos de teorias lógico matemática interpretações de textos leituras então tudo isso que a escola trabalha fica meio que complicado no consultório você trabalhar isso até porque no consultório eu tenho várias áreas várias especialidades então cada especialidade tem que trabalhar a sua área então no consultório não tem como você trabalhar a área escolar para não deixar os alunos com deficiência intelectual sem o devido acompanhamento a psicopedagoga sugere que os pais tentem readequar a rotina familiar para dar atenção especial às necessidades dos filhos reorganizar a sua rotina enquanto mãe enquanto pai enquanto avó enquanto responsável para aquela criança reorganizar a rotina dessa criança segmentar as atividades não querer fazer tudo de uma vez só porque vai terminar causando uma ansiedade muito grande nas crianças ter uma parceria com a escola mesmo remota sempre está levando para a escola qual é a problemática que está em casa porque às vezes a escola fica cobrando a entrega de trabalho a entrega de atividade então a escola também tem que ter a simpatia de saber qual é a realidade de cada mãe e de cada família o que a gente espera é que a vacina chegue o quanto antes para todos nós principalmente para as nossas crianças e o Maranhão deu início na última segunda-feira um período com novas regras para conter o avanço da transmissão da Covid-19 no estado após ser registrado o aumento de casos da doença e a ocupação de leitos de UTI de mais de 90% as medidas que incluem fechamento do comércio não essencial durante o período e o final de semana para evitar aglomerações e ainda a liberação somente de delivery para bares e restaurantes valem até o dia 28 de março quando se encerra o decreto estadual para os dias 26, 27 e 28 a regra é a mesma para todas as cidades do Maranhão apenas alguns serviços considerados essenciais poderão funcionar e veja depois do intervalo começou hoje a campanha de vacinação para idosos a partir de 70 anos e ainda as notícias do esporte com Vanderlei Araújo a gente volta já 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 estamos de volta 12 horas e 19 minutinhos e a gente vai direto para o boletim epidemiológico da Covid-19 em Caxias todos os dias a gente traz essas informações para você aí de casa ficar bem informado quanto aos testes confirmados rápidos internações recuperados e óbitos olha só gente ontem nós tínhamos em óbitos 170 hoje já subimos para 176 fica aqui o nosso alerta ou seja em menos uma base aí de 24 a 48 horas porque esse boletim ele é atualizado a noite anterior mas seis pessoas perderam a luta para a Covid-19 confirmados 7.853 casos testes rápidos já realizados em Caxias 39.803 testes rápidos internações diminuiu ontem nós tínhamos 91 pessoas internadas hoje nós já temos 77 recuperados 7.326 pessoas já se recuperaram da Covid-19 agora a gente traz para vocês aí de casa a quantidade de vacinas que Caxias já recebeu e a quantidade de doses que já foram aplicadas mostra para a gente Titanic obrigada olha só doses recebidas 18.562 doses aplicadas 14.990 já estamos nos aproximando aí de 15 mil doses aplicadas no município e olha só em 24 horas o último boletim a nível de estado mostrou que o Maranhão já totaliza 236.832 casos confirmados e 5.798 mortes por coronavírus nessas últimas 24 horas também foram registrados 1.186 novos casos e 42 mortes pela doença falando em vacinação a gente trouxe agora em um balanço da vacinação no município começou hoje a imunização para idosos a partir de 70 anos a novidade é que foi acrescentado mais um local de vacinação Dona Antônia Maria de 71 anos fez questão de conversar com a nossa equipe para falar da satisfação de tomar a primeira dose da vacina muito feliz graças a Deus não doeu foi maravilhoso Caxias está nota 10 porque nós estamos bem adiantados agora no dia 15 vou voltar para tomar a segunda dose muitas pessoas não tiveram essa oportunidade mas graças a Deus eu tive ela está dentro do novo grupo de idosos aptos a tomar vacina quem tem 70 anos ou mais já pode procurar o atendimento aí eu vim logo né hoje estou tomando a primeira dose graças a Deus agora no dia 15 eu volto para tomar a segunda dose seu José de Mello descreveu esse dia como histórico trabalho não tem nada melhor esperei muito por isso aqui hoje eu acho que eu tiro um peso da minha a gente fica ansioso e a ansiedade faz com que a gente adquira doenças que a gente nem imagina e hoje eu vou dormir tranquilo além do ginásio João Castelo o shopping também será um ponto de vacinação e também será ponto de testagem e as obras para instalação de mais 30 leitos em Caxias já estão bem adiantadas a previsão é que na próxima semana os trabalhos sejam finalizados na parte estrutural os trabalhos já estão bem adiantados no prédio anexo ao complexo hospitalar Gentil Filho onde funcionaria a Unacom e que está recebendo reforma além de estar sendo equipado para receber 10 leitos de unidades de terapia intensiva e 20 leitos de enfermaria a previsão é que na próxima semana os trabalhos sejam finalizados na parte estrutural já está quase finalizando a ampliação e a reforma desse centro desse hospital de campanha que vai ser eu acredito que nos próximos dias talvez próxima semana já esteja entregue à população esses leitos como é que vai ser quantos leitos serão de UTI enfermaria serão disponibilizados 10 leitos de UTI e 18 a 20 de enfermaria porque a nossa demanda ela é crescente é uma demanda que todos os dias tem nos deixado tem nos feito perder o sono porque a gente sai deixa 10 pacientes quando chega encontra 15 encontra 20 e assim as enfermarias lotadas os nossos leitos que a gente já disponibiliza na unidade também tudo em ocupação 100% mas eu acredito que vai ajudar bastante o funcionamento de mais UTIs e enfermarias visa principalmente desafogar a grande demanda que hoje tem o complexo hospitalar Gentil Filho a parceria entre a prefeitura de Caxias e o governo do estado foi intermediada pelo prefeito Fábio Gentil que solicitou junto ao governador Flávio Dino a expansão dos leitos no município aproveito para agradecer o nosso governador Flávio Dino o nosso secretário Carlos Lula e o nosso vice-governador Brandão que não mediram esforço para nos ajudar a salvar a vida dos caxienses e de toda a população das cidades vizinhas que precisam tanto de nosso apoio agradecer também a Câmara Municipal por ter aprovado a lei que nos garante o direito de adquirir vacinas neste momento roga a Deus que nos abençoe que abençoe a todos os caxienses que nos ajude a combater esse inimigo finalizo pedindo a todos que evitem aglomerações e que por favor fiquem em casa diminuir a disseminação da Covid-19 é um dos desafios do setor público mas para isso a população de Caxias também precisa colaborar que as pessoas pensassem também nos amigos que muitas vezes a pessoa se contamina e vai visitar um idoso uma senhora um vizinho que estava lá na sua casa isolada e acaba contaminando e isso muitas vezes tem levado a óbito pessoas que estavam no seu isolamento pensando que estava protegido e na verdade não morreu de graça o reflexo a gente observa na urgência e emergência no clamor no pedido de socorro de cada pessoa de cada pai de cada mãe que chega aqui angustiado querendo um leito e muitas vezes a gente não pode atender a contento por conta da grande demanda E continua em Caxias o trabalho de desinfecção de ruas Na tarde de ontem o carro atomizador esteve no bairro Volta Redonda Está passando agora aqui na sua rua no seu bairro o carro atomizador pulverizando e desinfoquitando a cidade Colabore com a nossa equipe Diariamente a mensagem no carro de som pelas ruas da cidade anuncia que o carro atomizador está chegando Cidadão tem uma vez a dentro de casa orientando os que pedem as cordas sobra após a passagem do vínculo O trabalho de desinfecção das ruas continua em Caxias e nessa quarta-feira dando continuidade ao trabalho de desinfecção das ruas de Caxias o carro atomizador esteve na Volta Redonda onde desenvolveu o trabalho de pulverização das ruas da comunidade com a substância hipoclorito de cálcio que é capaz de matar o vírus caso ele esteja em alguma superfície para a população a desinfecção das vias é um trabalho de extrema relevância para garantir mais segurança a todos esse trabalho aqui a senhora acha que é importante ele surte efeito também para matar o vírus também nas ruas é muito importante é muito importante que nós para nós só Deus nunca pensei a gestão municipal continua solicitando aos caxienses que tomem as medidas preventivas de proteção contra a covid-19 a exemplo da prática do distanciamento social higienização das mãos com água e sabão álcool em gel além da utilização da máscara facial faça também a sua parte pose máscara e fique em casa vamos juntos vencer essa guerra boa tarde Vanderlei boa tarde Suyara boa tarde você de casa e a gente começa falando da partida de ontem entre o Flamengo e o Botafogo o Flamengo contou com o faro de gol do atacante Rodrigo Muniz para derrotar o Botafogo por 2 a 0 no estádio Nilton Santos e aí com o resultado o rubro negro se tornou o líder isolado da taça Guanabara no campeonato carioca com 12 pontos já o Botafogo terminou na quinta colocação na verdade terminou a quinta rodada na sétima posição com 6 pontos após aí esse esse jogo de ontem e também ontem falamos um pouco sobre a Copa do Nordeste e hoje vamos trazer a reportagem da participação do Sampaio Correia que conseguiu sua primeira vitória lá em Teresina valendo a quinta rodada da Copa do Nordeste Autos e Sampaio Correia se enfrentaram no estádio Albertão o jogo já começou sendo definido logo nos primeiros minutos Marlon pela esquerda fez o cruzamento dentro da pequena área para Jefinho cabecear e a bola ir para o fundo do gol 1 a 0 para o Sampaio Correia está na rede está na malha o Autos não conseguia criar boas jogadas e sofreu na marcação do time maranhense o time conseguiu mais oportunidades em bolas paradas como essa cobrança de falta de Manuel que chutou rasteiro e o goleiro Mota não teve dificuldades para defender no final do primeiro tempo o Autos passou a se encontrar mais na partida e teve essa oportunidade aí com Clenisson na sequência Netinho toca para Manuel que se sai da marcação e chuta ao gol mas a bola acaba indo para fora o Jacaré ainda teve essa oportunidade depois da cobrança de escanteio de Juninho Manuel toca de cabeça para Betinho que dentro da pequena área cabeceia em Paulo Sérgio no finalzinho do primeiro tempo o Sampaio ainda teve esta oportunidade depois de estar livre de marcação Ferreira chuta para o gol mas estava impedido no segundo tempo o Autos começou atacando Juninho pela direita tocou para Betinho ele fez o giro mas chutou fraco para a defesa de Mota novamente o Autos teve uma oportunidade de gol quando Clenisson percebeu o adiantamento do goleiro ele chutou de cobertura mas errou o ângulo o Sampaio o Sampaio ainda teve uma chance depois da entrada de André Popó que limpou a jogada entrou dentro da área e cruzou para Jajá que de frente ao gol perdeu essa oportunidade aí nos acréscimos o Autos ainda tentou marcar com essa cabeçada de Leandro Amorim que ofereceu perigo mas foi para fora fim de jogo Sampaio conquista sua primeira vitória e já o Autos acumula sua segunda derrota na Copa do Nordeste 2021 olha aí a Confederação Brasileira de Futebol a CBF divulgou a tabela de jogos da Série A do Campeonato Brasileiro de 2021 com início previsto para o dia 29 de maio o atual bicampeão Flamengo estreia em casa contra o Palmeiras que ganhou também a última edição da Copa do Brasil e da Libertadores em duelo no dia 11 de abril será editado na primeira Supercopa do Brasil o primeiro clássico estadual será realizado na terceira rodada e o Palmeiras vai enfrentar o Corinthians e o duelo entre Flamengo e Fluminense os únicos representantes do Rio de Janeiro na Série A de 2021 está marcado para a nona rodada e aí falando sobre toda essa tabela a reunião que aconteceu entre a CBF a gente traz aí seu Nonato Santos que vai trazer mais informações Boa tarde Vanderlei boa tarde amigos que estão ligados na TV Guanaré dando uma passadinha aqui para a gente falar um pouquinho de esporte aqui também tá que bom né rapaz e ontem a CBF distribuiu ou divulgou a tabela do Campeonato Brasileiro edição 2021 rodada abertura será nos dias 29, 30 e 31 não tenha-se ainda determinado qual jogo será em qual dia mas o que chamou atenção ontem foi a CBF ter divulgado que a partir do Campeonato Brasileiro nenhum clube pode trocar mais de duas vezes de técnico ou seja o cara contrata um treinador e perde três jogos o cara já dispensa joga mais duas aí o segundo perde três jogos manda embora e aí como é que ele vai ficar agora não vai poder mais contratar durante o Campeonato Brasileiro a não ser que ele use um funcionário do clube mas esse funcionário tem que estar pelo menos seis meses trabalhando de carteira assinada porque para evitar que o clube acabe pegando o treinador auxiliar do técnico que foi dispensado por isso só vale ser o terceiro treinador se for um funcionário do clube há pelo menos seis meses que esteja de carteira assinada vai acabar com a farra dos treinadores no futebol brasileiro tomara obrigado amigos boa tarde depois a gente passa por aqui novamente valeu e o confronto valendo pelo Campeonato Maranhense pela quinta rodada entre Juventude Samas e o Imperatriz que estava marcado para esta segunda-feira e foi adiado para a próxima segunda-feira dia 29 e aí a gente tem o jogador do Juventude Samas William Amendoim e ele fala sobre a expectativa para esse grande jogo a equipe está bem bem focada eu acho que apesar do entrosamento a gente vai adquirindo diante dos jogos da partida e dos treinos mas eu acho que a equipe está focada porque sabemos que só depende da gente tem que chegar lá e tem que jogar tem que mostrar temos que se impor para que a gente possa sair com um resultado positivo respeitando a equipe adversária mas consciente de que temos que dar nosso melhor para que a resposta da continuidade no campeonato portanto a preparação do Juventude Samas que é o representante do campeonato maranhense o mais próximo aqui de Caxias inclusive o time Juventude Samas nasceu o Juventude na verdade nasceu em Caxias e aí foi lá para São Mateus foi colocado adicionado o Samas Juventude Samas agora representa tanto São Mateus acredito que também representa Caxias vamos ficar nessa torcida aí pelo Juventude Samas e o Mengão mais uma vitória em Vanderlei mais uma vitória o menino Rodrigo Muniz se destacando na competição já é o é o quinto gol dele é o artilheiro do campeonato carioca até aqui e aí nem só não só ele mas também outros meninos da base que estão jogando nesse início de campeonato carioca que estão jogando pela equipe do Flamengo o Flamengo desde que começou dispensou os jogadores estavam de férias voltaram aos treinos mas ainda não jogaram ainda com o time principal e os meninos vêm representando aí bem a equipe do Flamengo um deles é o destaque é o Rodrigo Muniz ok obrigada Vanderlei pelas notícias de esporte de hoje obrigado Sohara obrigado você de casa e até amanhã e depois do intervalo setor de estética e beleza foi o mais atingido pela pandemia da Covid-19 e ainda o balanço das anções da campanha de combate à tuberculose em Caxias a gente volta já 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 estamos de volta 12 horas e 38 minutos o setor de estética e beleza foi um dos atingidos pela pandemia e os profissionais dessa área estão diariamente tendo que se reinventar para se manter na área profissional Diana é empresária e é justamente o setor em que ela trabalha que tem sido um dos mais afetados pelas restrições provocadas pela pandemia a gente teve aquela época da pandemia que estava tendo auxílio e as vendas aumentaram por um período muita gente começou a ter mudou também a questão não só de maquiagem mas o cuidado com a pele de fazer skin care de fazer uma limpeza mais profunda em casa as pessoas eu tive muita parceria com várias maquiadoras que não estavam tendo mais atendimento com clientes fazendo maquiagem para ir a festa de formatura casamentos mas as pessoas estavam se auto maquiando fazendo cursos para aprender a fazer auto maquiagem agora deu uma trégua porque realmente são muitos casos e as pessoas estão dando um tempinho realmente assim para esperar a poeira baixar mas a gente teve porque as pessoas não deixam de comemorar de um jeito ou de outro nem que seja por videochamada quem trabalha com maquiagem como a Isabela viu os serviços reduzirem drasticamente ela conta que antes da pandemia fazia 15 maquiagens em apenas um dia no fim de semana hoje 15 maquiagens ela só consegue realizar em um mês inteiro o jeito tem sido se reinventar para se manter no mercado a maioria das maquiadoras que eu conheço acabaram indo para esse lado de divulgação dos seus cursos as que não faziam cursos hoje em dia estão ministrando muitas eu já vi ministrando cursos online através de plataformas online como Instagram lives ou até mesmo ligação individual com aluna isso também foi bem interessante para as lojas porque a gente passou a vender mais produtos não só maquiadores comprando mas muitas pessoas muitas mulheres comprando o item que estava precisando que faltava para compor todo aquele kit de maquiagem que é uma terapia acaba sendo uma terapia tanto a gente que está ali fazendo como quando você termina que você está bem produzida você faz foto a gente tem que se reinventar né e isso foi foi bem legal realmente todos os setores tiveram que se reinventar para conseguir superar as dificuldades durante essa pandemia e olha só a campanha de tuberculose em Caxias continua em 2020 foram registrados 64 casos da doença no município A tuberculose sempre é causada pela infecção de uma microbactéria chamada de bacilo de coque a cadeia de contágio é quebrada quando o doente inicia o tratamento muita gente ainda tem receio até de falar sobre o assunto e acaba sem saber de informações importantes O que o senhor sabe sobre tuberculose? Não moça só sei a doença tuberculosa mas entender nada dela mesmo eu não entendo Nunca ouviu falar como é que pega? Não Sabe como é que contagia? Não Essa aí eu não sei Não Nem procurou saber? Não Eu procurei saber Eu sei assim Fulano tá mas aí eu vou lá examinar saber não Não sei Não sei lhe informar isso aí Antigamente era uma doença que ninguém ninguém queria nem chegar perto nem chegar perto nem chegar perto mesmo ainda tem outras doenças que também a pessoa acusava não queria chegar perto Até medo de falar no assunto Isso isso mesmo Em Caxias ano passado foram registrados 64 casos de tuberculose 50 novos casos 30 na forma pulmonar e 30 ficaram em tratamento Em Caxias de janeiro até este mês foram notificados 6 novos casos de tuberculose A Unidade Básica da Baixinha está realizando uma campanha principalmente pelas redes sociais com vídeos educativos sobre a doença Além disso os casos de suspeita de covid também estão sendo monitorados em relação a tuberculose A gente vai intensificar o monitoramento daqueles pacientes que nos procuram com suspeita de covid principalmente aqueles que nos apresentam quadro de tosse e de espineia então o monitoramento que seria de duas semanas nós vamos aumentar para três a quatro semanas nesses casos já que a tosse persistente por mais de três semanas é sugestivo de tuberculose E agora a gente vai falar do auxílio emergencial 16 governadores lançaram uma carta aos senadores e deputados federais nesta quarta-feira dia 24 solicitando que sejam tomadas providências necessárias para garantir segurança de renda à população associada às medidas de distanciamento social no momento em que o país atravessa o aumento de casos e mortes decorrentes da covid-19 A carta sugere que o Congresso Nacional disponibilize os recursos necessários para que o valor do benefício supere os valores noticiados de R$ 150, R$ 250 e R$ 375 Os governadores defendem o auxílio emergencial de R$ 600 com os mesmos critérios de acesso de 2020 Mudando de assunto mais ainda falando dos governadores ontem representantes estaduais se reuniram também com o governo federal para uma aliança nacional O objetivo foi estabelecer estratégias para conter o avanço dos novos casos no país A pandemia é o grande tema do cenário nacional A política nacional hoje está girando em torno do tema da pandemia Nessa terça-feira o Brasil atingiu a marca dos 3 mil vítimas por dia Ou seja seguindo nessa média mais de 90 mil pessoas morrerão no próximo mês na realidade tendo essa média diária acima das 3 mil vítimas por dia da Covid-19 Por conta disso o governo federal o presidente Jair Bolsonaro se reuniu nessa quarta-feira com governadores representantes presidentes da Câmara e do Senado além do Supremo Tribunal Federal além de governadores das 5 regiões do Brasil o objetivo é discutir exatamente uma união nacional só agora essa união inclusive está acontecendo antes tarde do que nunca o objetivo é discutir exatamente como enfrentar com maior eficácia atualmente a situação que a gente tem evidenciado e visto nos noticiários é que os governadores tomam uma posição o governo federal tem outra orientação essa unidade é um dos primeiros sinais de enfrentamento conjunto da pandemia que a gente está vendo desde o começo da pandemia Julio Mar Silva com a imagem de Júnior Leite para o Jornal da Gonaré E ontem foi realizada uma reunião entre representantes da Secretaria Municipal de Educação de Caxias e os meios de comunicação a educação estuda possibilidades de lançar o projeto escola na TV e rádio a iniciativa pode levar as comunidades mais remotas aulas de qualidade por meio do rádio e da televisão o projeto em fase inicial é uma ideia da Secretaria de Educação que nesse primeiro momento busca parceiros entre os convidados para participar da primeira reunião estavam a TV e a Rádio Guanaré a Secretaria de Cultura e a Coordenação de Juventude A gente fica muito feliz eu acho que é um momento que a gente deve se unir realmente buscar de todas as formas para que a gente possa chegar até nossas crianças adolescentes e jovens para que nenhum fique para trás nesse momento tão difícil que a gente já está há um ano com essas crianças jovens fora da escola e aí a gente está se colocando como órgão gestor de juventude e também se colocando para que a gente possa dar as mãos nesse momento e tentar vencer esse momento de pandemia mas sem deixar nenhum para trás O diretor da Rádio Guanaré FM acha o projeto uma oportunidade valiosa para contribuir no enfrentamento das dificuldades causadas pela pandemia na educação A gente tem que se apegar com os recursos existentes para que a vida não possa parar e a rádio que tem um alcance muito grande a nossa emissora tem o alcance abordando todos os três distritos de Caxias sobretudo a zona rural pode estar aí dando esse suporte à educação no município para que os mais diversos alunos nestas localidades também aqui na zona urbana possam então aí continuar estudando de certa forma sobretudo aqueles que ainda não têm acesso à internet com o nome Escola na TV e Rádio a iniciativa pode levar às comunidades mais remotas aulas de qualidade por meio do rádio e da televisão independente de onde elas estejam se estejam na zona rural ou na zona urbana se não têm acesso à internet a uma rede wi-fi esse projeto é para ser transmitido aulas inicialmente de português e matemática para todas as crianças através da TV e do rádio com profissionais de excelência preparando essas aulas através de uma TV que possa ter um estúdio que possa ter um espaço onde o professor vai gravar as aulas essas aulas gravadas elas ficarão tanto online quanto elas ficarão também num repositório de aulas e essas aulas elas também serão transformadas em material escrito para que as nossas crianças também tenham acesso ao material escrito das aulas e assim estudarem e o Jornal da Guanaré termina aqui muito obrigada pelo carinho da sua audiência fiquem agora com o programa Hora do Povo com Mário Júnior a gente volta a se encontrar amanhã e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri